Música Olá, estamos começando agora mais um programa For Esportes e hoje aqui na nossa bancada está o professor de artes marciais, Evaldo Santos que tem o seu currículo no mínimo 4 modalidades aí que ele dá aula aqui em Rio de Janeiro que é o Muay Thai, o Kickbox, o Full Contact e o Boxe Evaldo, como você tem contato com tanta modalidade, dê um pouquinho pra gente Eu comecei no Boxe em 86, sempre gostei do Boxe desde criança Aí no Boxe eu lutei uns 6 meses, lutei nesse evento pequeno Aí fui convidado para lutar no Full Contact, que muita gente sabia o que era Full Contact Sabe, sabia do que era o Shoot Box, mas geralmente era o Full Contact Aí comecei no tal Full Contact, professor, mais as pernas, porque no Boxe já era bom Aí comecei no tal Full Contact Entendi E o Full Contact foi que era o Paulista Aí explodi o Kickbox, que saiu do Vandami e tal Já que também é do filme do Vandami Aí comecei no tal Kickbox O Kickbox Ah, o Professor aí mais, que o Full Contact era mais do QT da 5 pra cima E o Kickbox é chute pé livre Chuta coxa, os peras, tudo Aí comecei lutar o Kickbox Aí fui campeão paulista, brasileiro, sul-americano Aí comecei a lutar o Muay Thai Eu me invested no Muay Thai Porque fiquei muito tempo no Kickbox Aí eu crescentava mais joelhada, cringe Aí comecei a lutar o Muay Thai E tô até hoje, lutando o Muay Thai Hoje você se dedica mais ao Muay Thai, né? Muay Thai e o kickbox. O kickbox ele deu uma caída, aí os nossos mestres fizeram voltar ao kickbox, porque o kickbox explodiu muito aqui no Brasil, e lá fora também. Teu uma volta. E essas modalidades, cada um tem essa sua especialidade, né? O boxe é a mão... Sua mão, o full contact só pode chutar, boxear a vontade e chutar da cintura pra cima. O kickbox pode chutar, mas não pode clinchar que nem o Muay Thai, nem clinchar nem da joelhada. O cotovelo eles tiraram porque tinha muitos atletas que tinham machucado antes da luta. Então, o cotovelo no Muay Thai é só na Itália da Índia, ou lá no Canadá, o pessoal põe essa regra. Entendi. E quando a gente fala muito em modalidades de artes marciais, a gente lembra... Vai pra Filosofia, tem muita coisa de Vale Tudo, que também está um pouco na moda ainda. Essas modalidades também se encaixam nesses dois perfis ou não? Encaixam. Encaixam no Vale Tudo. Eu fui até há uns anos atrás convidado para o trabalho em tudo, mas eu e um otabino meu queriam estar lá fora. Aí nesse treinamento vale tudo, tem muito chão, jiu-jitsu, judô. Aí o cara desolou o braço dele, ele perdeu a mão pra sair e eu fiquei... É porque nenhuma dessas modalidades era tendo um contato com o chão, né? É. Um movimento mais assim, não é? O seu esquema de competição é competições oficiais, né? É. Pé plantado em cima. Certo. Que nem o taekwondo... O taekwondo karatê. O karatê e tal. Existem muitas modalidades, atividades esportivas, ligas esportivas que fazem esse tipo de competição? Não, existe sim, enfim, mas o... Mas o... Mas o... Entendemos as histórias do taekwondo, o kickbox, o karatê, o rapido... E mais umas, duas, três. O resto é tudo em fundo. E o resto é tudo no chão mesmo. E você dá aula das quatro modalidades? Quatro modalidades. Eu dou as quatro em uma, em uma aula. Tudo aqui de Ribeirão? Tudo aqui de Ribeirão. Mas você explicou pra mim que é quatro as quatro modalidades. Dá quatro modalidades. Como é que funciona isso? É... A gente começa pelo boxe, né? A gente faz o tratamento físico, começa pelo boxe, aí passa pela parte do full contact, que hoje o pessoal fala shootbox, aí passa pelo kickbox, e o barco tá ainda mais concentrado, mais clenche, joelho, saída ajoelhada, desempelha ajoelhada, é mais isso. E trabalha num conjunto de coisas, né? Bom, daqui a pouco a gente volta para o segundo bloco. Folha, o jornal mais lido da cidade. Também investe em sua frota de veículos para distribuição. Circulando três vezes por semana, totaliza 180 mil exemplares ao mês. Isso faz da Folha um dos principais jornais da região do Grande ABC. Estamos de volta aqui com o Evaldo para o segundo bloco. Evaldo, vamos falar agora um pouco da sua carreira. Quatro modalidades, com certeza você passou por milhares de competições, né? Claro. Quantos títulos você tem no seu casting? Ó, do boxe, é meio injusto. Porque nós do kickbox, a gente do tabox, para profissional a mão. Entendi. Entendeu? Aí já passei um tempo no trânsito dos cubanos, no Sotanderca, seleção, treinando com eles. E é bastante conhecida, né? É. Aí comecei a lutar boxe, estava com o seu ano do kickbox. Aí já, nunca perdi para um nocaute, assim. Nunca, um soco, um chute para um nocaute. Certo. Sempre perdi para um ponto. A gente já lutei a Forge, que nem o Kid Joufri. E já lutei, já conheci, vai ser o sexto ano do Jogos Abertos. Tá. No boxe. Esse ano já está definindo onde vai ser o Jogos Abertos? Não, não sei ainda. Mas é para os regionais, que é no kickbox. Só que a gente passa o direito para os abertos. Aí vocês vão como convidados, no caso, né? Não, a gente foi campeão prata e vamos no ano passado. Ah, então é por isso que vocês já estão se classificando com Jogos Abertos. Jogos Abertos, é. Entendeu? E essa fruta aí, no boxe, os caras são bem justos. Porque eu tive os caras da seleção toda a final e joguí os caras duas vezes no chão. Mas, como o cara da seleção, ele leva a fim para ele. Mas, para nós, tudo bem. Faz parte. Faz parte, cara. E o kickbox já foi várias vezes campeão paulista, brasileiro. Fui duas vezes campeão sul-americano. Já lutei assim. São Paulo vs. Sul, São Paulo vs. Minas, São Paulo vs. Bahia. São Paulo vs. interior. Mas tudo foi para o ABC. Tá. Sempre representando o ABC. Então, você conheceu o país inglês, digamos assim? É. Tive a oportunidade de cuidar mundial, mas não tinha patrocínio pra ele. Que pena. E você ia onde? Eu fui cuidar mundial na Rússia, um no Canadá e um na Proásia. Tá. Mas não tive patrocínio pra ele. Por isso que não foi. E desses aqui, dessas modalidades, qual é o título mais importante? Ah, eu sou americano, né? Sul-americano. Você conquistou de? Qual é o título? Em boxe mais leve dos dois. Dos dois juntos. Dois. 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 Dois.